Então agora a gente vai entrar na leitura. Primeiro vamos falar essa questão da velocidade de leitura, né, que é a maior dor das pessoas. Em pesquisas aleatórias a gente encontra que fica aí numa média de 200 a 300 palavras por minuto. Mas a verdade é que a velocidade de leitura a gente varia muito com o conteúdo. Se você conhece o conteúdo, se você conhece o vocabulário, se você sabe o que tá acontecendo, se o texto é fácil ou se o texto é difícil, você vai ter uma velocidade de leitura diferente. Se é ficção, é uma velocidade, se não é ficção, é outra velocidade, etc. Então eu quis fazer um testezinho padronizado pra vocês entenderem onde vocês estão. Então eu disponibilizei o primeiro diagnóstico, umas 1.600 pessoas preencheram e eu trouxe o resultado aqui pra vocês verem como estão os concurseiros naquele texto. Então olha, 73%, 73,7% dos concurseiros ficaram nessa faixa aqui entre, qual que foi? Deixa eu achar aqui porque esse gráfico tá diferente do que eu usei. Essa aqui ó, entre 100 e 300, entre 100 e 300, tá? Então a velocidade, 75% dos concurseiros estão ali entre 100 e 300 palavras por minuto, né? A leitura ali. A gente teve uma média, então, aí eu coloquei como se todo mundo estivesse na metade do intervalo, né? Uma média bem grosseira, deu mais ou menos 208 palavras por minuto pra esse texto. Primeiro a gente tem que entender os fatores que estão atrasando a sua leitura pra gente conseguir resolver o problema. Primeira causa, né? Vocalização. Alguém aí ainda lê em voz alta o texto quando tá estudando? Ah, eu tô estudando, eu vou lendo em voz alta ou eu vou mexendo a boca. O que que acontece? A gente fala muito mais lentamente do que a gente consegue ler, tá? Se você ficar vocalizando, você fica cansado mais rápido e o pior de tudo é diferente do que você vai enfrentar na prova. Então você vai se acostumar a ler de uma certa forma, ler vocalizando, mas na prova você não pode ficar mexendo na boca, você não pode ficar lendo em voz alta, muito menos, né? Então vai ser um desafio diferente do que você tá acostumado. Não é legal, é legal você sempre treinar da forma que você vai ser testado, né? Então, primeiro passo é tirar a vocalização. Não leiam em voz alta. Se você quiser ler uma coisa específica, eu quero memorizar essa lista, eu quero ler essa lista em voz alta, uma coisa assim específica, ok. Mas não usem isso como hábito, tá? Te atrasa, te cansa, não é o que você precisa saber fazer no dia da prova. Você tem que ser capaz de ler em silêncio e compreender perfeitamente, tá? Então chegando à parte de agora, tira esse hábito da sua vida. Outra coisa que atrapalha a habilidade de leitura é o desconhecimento do assunto, né? Então, a termos desconhecidos ou você não tá entendendo o que tá acontecendo. E aí isso realmente atrasa a sua leitura. Então, aí pra vencer isso é a familiarização com o assunto. Então é, quanto mais você lê, quanto mais você estuda aquilo, melhor, tá? Então aí não é tanto técnica de leitura. Outra coisa que atrapalha é a falta de hábito. Igual eu falei ontem, né, gente? Leitura não é uma coisa que você nasce sabendo fazer. É o que você tem que praticar. Não é uma habilidade natural, é uma habilidade a ser desenvolvida, tá? Então, falta de hábito de leitura diminui sua velocidade ou não aumenta, tá? Então se você lê devagar, comece a colocar a leitura aí no seu dia a dia. Leia livros que você gosta de ler. Leia não ficção também. Leia ficção. Leia muita ficção. Ficção é ótimo, te prende, né? Você segue ali. Aumenta sua velocidade de leitura. É show. Essas são as três principais causas aí da nossa lerdeza na leitura. Agora vamos falar um pouquinho dessa coisa de leitura dinâmica, né? Foi uma invenção aí. Na verdade, em inglês é speed reading. Seria leitura rápida, né? A gente que mudou o nome. Porque ela ensinava... Essa moça aí é uma mulher americana, tá? Que inventou o termo, né? É Evelyn Woods. Lá nos anos 50, ela inclusive ficou muito famosa. Porque ela ensinou vários presidentes dos Estados Unidos a melhorar a leitura e por aí vai. E ela ensinava dinâmicas de leitura rápida. Aí a gente acabou pegando pro português leitura dinâmica. E aí a teoria dela defende três pilares. A primeira é você. O primeiro é você aumentar a sua visão periférica e aí você ter que saltar menos. Só pra vocês entenderem, olha na parede. Isso não é aparato por pesquisa científica não, tá gente? Mas olha na parede e tenta fazer uma linha reta com o seu olho. Tenta varrer a parede de fora a fora. Você vai ver que você não varre ela de fora a fora. Você dá pequenos pulinhos. Não é isso? Você dá pequenos pulinhos. E aí, mais à frente eu vou mostrar mais isso. Mas o que acontece é que a gente não consegue muito bem fazer esse pulinho muito em linha reta quando a gente tá lendo. Então a gente às vezes se perde, gasta um tempinho pra focalizar e tal. E de um pulinho pro outro a gente também perde tempo. Então quanto mais pulinhos você tem que dar numa mesma linha, pior. E aí ela piora assim, gasta mais tempo. E aí o que ela defende é justamente você aumentar a sua visão periférica. Pra você conseguir ver mais palavras de uma vez quando você foca o seu olhar. E aí por isso dar menos pulinhos na página. E diminuindo o número de saltos você acaba ganhando um pouquinho na velocidade. Deu pra entender? Aí a outra... Outro pilar dela, esse aqui não amparado por pesquisas científicas, tá? Ela fala que tem que eliminar a sub-vocalização. A sub-vocalização já é... Diferente de você falar, é você na sua cabeça... É... Como eu falo? Falar as palavras na sua cabeça, né? Pegar o fonema das palavras que você tá lendo conforme você vai lendo. É até difícil explicar o que que é isso. Mas o pessoal tentou fazer pesquisas pra você só, tipo, meio que varrer o texto ali. Sem ver o som das palavras, só olhando as coisas ali. Mas na verdade não era essa sub-vocalização que causa o atraso. Não é ela que causa o atraso. O que demora realmente é a produção de sentido, o entendimento. Então, as pesquisas refutaram essa técnica delas de eliminar a sub-vocalização, tá? Então, pode ler normal. Pode ler normal, né? Formando as palavras na sua cabeça. Não tem problema. Não é isso que atrasa a sua leitura, tá? Então, esse aí... Só tô colocando porque são os pilares que ela defendia. O que realmente atrasa é o entendimento. E aí, você tirar a sub-vocalização, muitas vezes, reduz o entendimento. Aí você compromete a leitura, que é o que você tá querendo, tá? A terceira coisa é eliminar o retrocesso involuntário. Isso é muito comum com o leitor iniciante. Então, ele lê a frase, já não lembra mais o que aconteceu e volta e começa a ler de novo. Então, ela tenta te treinar a absorver bem desde o início e não ter que ficar voltando os trechos. Então, evitar de voltar os trechos é lógico que vai acelerar a sua leitura no final das contas. E isso é correto. Isso eu concordo também. E aí, quanto mais proficiente você for em leitura, quanto melhor leitor você for, menos você vai ter que ficar voltando muito. E aí, como então que eu posso ler melhor e mais rápido? Aí, a primeira técnica que eu vou ensinar... Gente, vocês vão até rir de tão fácil que é... Deixa eu pegar um livro que é mais texto pra essa aqui. Que foi dela mesma, foi da Evelyn Woods, tá? Que é o uso de um regulador. Aí você, nossa, que coisa chique. O que é um regulador? Gente, um regulador nada mais é do que você pegar o seu livro, pegar o seu dedo ou uma caneta e ir com a caneta passando. Não vai dar pra ver, mas... Ir passando embaixo da linha que você tá lendo. Por que que isso é tão bom? Deixa aí, ó. Pode ser uma caneta, pode ser o seu dedo, pode ser um mouse, o que quer que seja. Esse moço tá usando o dedo, tá vendo? Pra seguir assim. Por que que isso é tão bom? Lembra o exercício que a gente fez da parede, né? Que o olho vai dando saltinhos e às vezes ele se perde, ele não vai tanto em linha reta? Quando você vai passando o dedo assim, você vai guiar o seu olho. E aí, depois pega um livro e faz esse exercício de tentar seguir o seu dedo. Assim, você vai ver que você dá menos saltos, o seu olho vai mais, de forma mais fluida, seguindo ali o seu dedo. E o melhor de tudo é que você vai editar a velocidade de leitura, tá? Então, a ideia é você deixar de ser um passeio no shopping pra virar um passeio na esteira, sabe? Sabe a esteira? A esteira vai andando, aí você tem que ir andando pra acompanhar. Aqui é a mesma coisa, o seu dedo vai andando e você vai lendo, acompanhando o seu dedo, tá? Numa velocidade que você consiga entender o que tá acontecendo, obviamente. Então, esse vai ser... Gente, é muito simples, mas faz muita diferença. Muita diferença, tá? Outra técnica é o skimming, aquela leitura diagonal que você faz no texto antes de começar. Por quê? Você já vai ter uma noção do todo, vai ter uma noção do que vai ser lido, você já vai preparar alguns ganchinhos mentais ali pra encaixar as informações que você for ler, tá? Então, antes de começar o texto, você ter essa noção vai facilitar a sua leitura, você vai conseguir ler o texto mais rápido e absorver mais também, porque você já vai estar preparado pra aquelas informações, tá? Então, e aí tem o skimming, né? É isso que eu falei, é você ler rápido. E muitas vezes o que o pessoal chama de leitura dinâmica, na verdade, é um skimming. É você, tipo, passar rapidinho pelo texto e, na verdade, não retém muita coisa, não. Então, se você tá lendo mais rápido do que você consegue entender, na verdade, você tá perdendo informação. Quem conhece o Tim Ferriss? Gente, ele é incrível. Ele tem muita coisa legal. Ele tem um canal no YouTube com várias informações e tal. E ele tem esse método de leitura que eu vou apresentar pra vocês, que é bem bacana e que ele promete aumentar de 50% a 3 vezes a velocidade de leitura usando o método dele. E é mais ou menos baseado nesses princípios que a gente conversou antes. Ele quer usar mais a sua visão periférica e fazer menos saltinhos durante a leitura, tá? Então, a ideia é você usar um pouco mais a sua visão periférica, não necessariamente aumentar a sua visão periférica, mas usar um pouco mais aquela que você já tem e dar menos saltinhos. Ou seja, quanto menos saltinhos, no final, quando você junta, né, sei lá, uma hora de leitura, faz muita diferença. Quando você tá fazendo uma linha só, não faz tanta diferença. Mas se você, né, for ler muita coisa, vai fazendo diferença. Então, ó, como que funciona? Ele sugere que, e aí eu sugiro também que você comece com um livro de ficção, um livro simples, normal, que você quer ler porque você quer. Então, deixa eu ver, tô lendo esse aqui agora. Tava aqui que eu tava lendo antes do horário da live. O que que ele quer que você faça? Você vai pegar seu livro e vai fazer essas duas linhas que ele fez. Deixa eu pôr o slide aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem. Tá vendo essas duas linhas que ele fez no cantinho? Então, você vai riscar aqui. Aí, gente, pode riscar. Pega um livro que você não tem problema de riscar. E faz isso, pelo menos, muitas páginas pra você começar a se acostumar. Faz umas 15, 20 páginas pra você pegar o feeling da coisa, tá? Aí, o que que vai ser? A ideia é você não começar... O que que acontece? A gente foca o olho. E além daquele ponto específico que a gente tá focando, a gente consegue ver um pouquinho pra frente e um pouquinho pra trás. Então, a ideia do time é a gente utilizar desses pontos e ganhar nos saltos. Então, como assim? Ao invés de você começar na primeira palavra da linha, você começa olhando pra segunda palavra, por exemplo. Então, ele faz esse risquinho e você começa olhando pra segunda palavra. E aí, vocês vão testar, vocês vão ver que é super possível. Parece estranho, mas é super possível de fazer. Você olhando na segunda palavra, você consegue ler tanto a palavra antes como a palavra depois. E aí, você lê até o resto da linha. E ao invés de ler até a última palavra, você lê até a penúltima palavra, tá? E aí, com isso, você vai ganhando aqueles saltinhos que eu falei dos olhos. Em toda linha, você vai ganhar pelo menos dois saltinhos. E não vai dispensar a visão periférica. E é uma coisa imediata, igual ele falou. Só de fazer isso, você já consegue. Então, risquem, né? De lápis, né? Quem tá sofrendo com riscar... Socorro! Com riscar o papel. Usa um lapisinho, né, gente? Depois você apaga. Mas se você praticar com umas 10 páginas, você pega o jeito e não precisa mais riscar, tá? Então, a ideia do risco é realmente pra ser uma guia pra você fazer esse teste. Mas é bem legal esse método dele. Inclusive, quem for lá no canal do YouTube dele, tem um vídeo dele completo explicando. Mas é basicamente isso que eu tô falando pra vocês. E aí, tem os depoimentos do pessoal nos comentários e tal. Então, é bem bacana mesmo. E aí, ele tem um segundo... Ele tem uma segunda técnica, que eu batizei a técnica de efeito estrada-avenida. Pra dar pra entender. Sabe quando você tá... Quando você tá dirigindo uma estrada e você tá, tipo, a 100... 120 por hora, né? Dentro do limite de velocidade. Aí você chega na cidade e vai pra uma avenida de 60 km por hora. Normalmente, essa avenida de 60 km por hora, você acha que até ela é meio rapidinha, né? Mas quando você vai de uma de 120 pra 60, parece que você tá, tipo, a 20 por hora. E você tá, tipo, gente, eu vou bater o carro. Ou, sei lá... Fica estranho, né? Você não sente que uma velocidade que antes era rápida fica lenta? Então, é por conta dessa percepção que a gente tem. E aí, a ideia dele, qual que é? É muito legal. É você, de novo, pegar um livro aleatório. Ou serve pra você pegar notícias na internet. Coisas não relacionadas ao estudo, tá? Que você queira ou precise ler. E você vai ler isso por uns 5, 10 minutos em uma velocidade acelerada. Então, é rápido mesmo. É pra você ler muito rápido e até perder um pouco na compreensão. Por isso que eu falo nada de material de estudo pra isso, tá? Vai lendo rapidamente ali o seu livro e tal, por 5, 10 minutos. É até perder até uns 10% de compreensão. Mas vai lendo muito rápido, muito rápido, muito rápido, muito rápido. Aí, quando você for pro material que você quer realmente ler, você já põe uma velocidade menor, mas um pouquinho mais rápido do que você é acostumado. E você vai ver que aquela velocidade nova agora vai parecer ok pra você. Outra forma de você vivenciar essa situação é com a videoaula. Então, pega a videoaula, coloca ela tipo a 2,5 de velocidade. Escuta ali por 5 minutos. Você não vai nem entender muito bem o que o professor tá falando. Ou então, põe a 2. Escuta ali por uns 5 minutos. Depois, você diminui pra 1,5. Aí, você vai achar que o professor tá falando a 0,75. Entendeu? Então, é meio que essa percepção. Então, a ideia é essa. Às vezes, antes de você começar uma sessão de estudos, você pode ir num site de notícias, alguma coisa assim, e ler umas três notícias muito, muito rápido. Tipo, lá, vou ler rapidão aqui. Pra pegar esse efeito estrada. E aí, você pega o seu material e você vai ver que você vai avançar mais rapidamente. E, por fim, tem as diferenças das rotas de leitura. Que é uma coisa que a gente só vai conseguir trabalhar com a prática, tá? Mas eu quero usar isso como... Eu quero usar isso pra vocês entenderem por que a prática é tão importante, né? Se ainda não ficou claro. A gente tem duas formas de leitura. A rota fonológica e a rota lexical. Não sei se vocês já ouviram falar desse estudo que eu coloquei aqui. Vai estar no slide que eu vou dar, tá? A fonológica é você ler fonema por fonema. Você olha ali, fonema. Então, você pode usar tanto pra palavras que você nunca viu, palavras novas, como pra palavras que você já conhece. Você lê o que tá ali, realmente. A rota lexical é diferente. Você já tá habituado a ver aquela palavra em texto. E ao invés de ler fonema por fonema, você bate o olho. Tipo, caso, você bate o olho e já vê a imagem da palavra. E, lógico, você fala ela na sua mente, mas você não vai fonema por fonema, tá? Então, você usa em palavras já conhecidas que você já domina. Aí, a fotológica é que você aprende quando você tá aprendendo a ler. E a lexical depende da sua bagagem de leitura. Então, quanto mais você lê, maior a sua bagagem lexical. Maior é a quantidade de palavras que você consegue identificar, assim, no ato, tá? E a leitura rota fonológica é mais lenta e a outra é mais rápida. Ou seja, quanto mais você lê, mais você se habitua com as palavras e mais rapidamente você vai ler, porque você vai simplesmente usar mais a rota lexical. Então, ao passo que um leitor pouco experiente vai ficar lendo sílaba por sílaba, né? Pra tentar entender as palavras, a rota lexical não. A rota lexical você já, tipo, bate o olho na palavra e já sabe o que é. Isso só vem, infelizmente, ou felizmente, com o treino. Então, quanto mais você lê, mais você vai usar a sua rota lexical e maior vai ser a sua velocidade de leitura. Por isso que aqueles leitores, né? Quem lê muito, lê mais rápido muito por conta disso também. Você treina tanto o movimento de olhos mesmo, mas muito mais pela rota que ele usa na leitura, tá? Então, basicamente, pra melhorar a sua leitura. Não vocalize, use um regulador de velocidade, algo muito simples. O seu dedo, uma caneta ou um mouse, se você estiver lendo no computador. E, ah, o importante, o regulador, gente, ele tem que ser flexível. Eu já falei, dependendo do assunto, a sua velocidade de leitura pode e deve variar. Então, se estiver muito difícil, diminui a velocidade do seu dedo. Se estiver fácil, se estiver entendendo ok, pode ir um pouco mais rápido, tá? Então, depende realmente do texto. Acrescente muita leitura no seu dia a dia. Gente, eu sou uma verdadeira advogada aí da leitura, tá? Leiam. Pra aumentar o seu adicionário lexical. E reduz os saltos dos olhos. E aí, você pode usar essa técnica do Tim Ferriss, tá? E a estratégia também, rodovia, avenida. Que é você ler por 5, 10 minutinhos uma coisa muito mais rápido. E aí, depois, você vai pra sua velocidade normal, por assim dizer.